O lixo precisa ser tratado com mais responsabilidade. Por isso, nada de deixá-lo espalhado por aí. A população precisa se conscientizar e fazer sua parte. Além de deixar a cidade feia, lixo solto nas ruas representa um perigo. A ação traz sérias consequências. Faça sua parte e ajude a termos um mundo melhor.